Essas imagens de circuito de segurança mostram um homem entrando num veículo estacionado em uma rua no residencial Ravena, em Senador Canedo. Ele engata a marcha ré e estaciona na porta da casa da vítima. O homem entra e sai da residência várias vezes. É possível que ele esteja pegando objetos e colocando no porta-malas. Depois de três minutos, ele fecha o portão, entra no carro e vai embora. Os moradores que estavam no trabalho na hora do crime encontraram tudo revirado. A vítima tem medo e por isso não quer se identificar. Na hora que tocou no portão, já sentiu ele aberto. Daí a próxima porta já estava com o trinco rebentado, o miolinho arrancado. E aí nós já nos deparamos com a cena, né? Que é muito assustador, gente. Não desejo isso pra ninguém. Morando na região há apenas dois meses, a vítima pede mais segurança. E infelizmente isso aconteceu e é muito ruim, gente. Muito ruim. A gente pede muita providência, sabe? É o mesmo pedido do Jailson, que mora no setor há quatro meses. Ele não teve a casa arrombada, mas todo dia, quando sai para trabalhar, fica com medo da volta. A gente se sente abandonado nesse setor. É um setor novo, mora aqui há quatro meses. Mas é um setor que a gente não vê policiamento. A iluminação é muito fraca. A dona Guilhermina anda assustada com qualquer barulho que escuta na vizinhança. Todo carro que passa, eu tô assustada. Aí, por causa do roubo que passou duas vezes, roubaram aquela menina ali também. Roubaram o bujão, roubaram o fogão, a televisão dela. O bairro é recente. Existe há pouco mais de três anos. E aqui os moradores tiveram que instalar cercas elétricas, concertinas e até colocar animais. Mas nem isso tem afastado as ações criminosas. Para se ter uma ideia, em dois meses, foram registrados pelo menos oito furtos aqui na região. Os moradores, inclusive, tiveram que criar grupos em aplicativos de conversa. Para um, cuidar do outro. Às vezes, quando tem carro rondando e volta, motoqueiro, suspeito, a gente sempre dá um jeito de avisar o outro. Essa outra moradora conta que ladrões invadiram a casa dela, que ainda estava sendo construída. Os bandidos levaram material de construção. Nós compramos 40 escoras e algumas tábuas. E aí roubaram várias tábuas e 22 escoras. E era para escorar a laje. Aqui no bairro, os moradores sofrem com o medo e com os prejuízos causados pelos bandidos. Tem medo até hoje, né? A gente sai para trabalhar e corre o risco de chegar e não achar nada em casa. A polícia de Senador Canedo, ela fica muito focada no centro. Mas a gente, praticamente, não vê polícia aqui.